O custo também, fazer com que o motorista descesse do veículo para conversar com a gente, ele não desceu do veículo e eles tentaram embarcar. Chegaram a embarcar, a gente colocou a viatura à frente para que ele não tirasse o veículo e foi necessária a ajuda aqui da força tática para que a gente chegasse até o local, para que eles chegassem até o local e que eles conseguissem descer para a gente checar a documentação. Checando a documentação, foi que a gente verificou que dois dos vigilantes, já que eram quatro, não tinham a carteira de vigilante. Eles quer dizer, eles não são autorizados. O que eles estavam fazendo dentro desse carro forte, já que eles não são segurança? Essa também foi a nossa pergunta. A gente não conseguiu entender como que duas pessoas, sem a habilitação necessária, estavam dentro do veículo, portando inclusive uma arma de grosso calibre. A empresa tem conhecimento disso? Os senhores já conseguiram alguma informação se a empresa, essa empresa desse carro forte, já tem conhecimento de que esses homens não têm essa habilitação? Essa informação a gente não pode fornecer, já que não teve ninguém da empresa que foi até o local. Até agora ninguém da empresa apareceu. Dá para desconfiar? Dá para desconfiar, com certeza. Trata-se de quem? Quantos foram autuados? Dois estão aqui na central para serem autuados, por porte legal de arma de fogo. Os outros dois? Os outros dois apresentaram a documentação correta, tanto a carteira de vigilante como o registro da arma. Se trata desses dois homens que estão aqui? Portanto, agora vão responder? Vão responder. Vou responder. Está aí portando, portando aí. Com eles estavam dois revólveres calibre 38 e ainda essa arma aqui que é de grosso calibre. Com certeza, com certeza. Estão apreendidas. Estão apreendidas. Está aí ainda várias munições foram apreendidas. Qual será o procedimento agora da Polícia Militar? Central de flagrante. Apresentação para o delegado para ele fazer a autuação.